Olá gente amiga, sejam bem-vindos ao nosso devocional para o dia de hoje. Obrigado pela sua companhia. Estamos percorrendo a nossa jornada pelo livro de provérbios, ainda no capítulo 29, e hoje então os versículos 17, 18 e 19, que eu passo a ler, discipline seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria a seu coração. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece a lei é feliz. Para corrigir o servo é preciso mais que palavras, ainda que ele as entenda, não obedecerá. Disciplinando foi a palavra que eu escolhi para o título do nosso devocional de hoje. Já falei em outros momentos sobre disciplina, que não é muito agradável e que para muitas pessoas lembra um castigo corporal. Não é isso que estamos falando. Estamos falando justamente da necessidade de fazer a correção de rota, ou a reorientação de vida. Então, vocês viram que nesses três versículos são abordados situações diferentes. Uma é na família, fala de filhos. A outra é o povo em si, as pessoas que estão dentro de um país. E o terceiro fala sobre servo, um empregado, um prestador de serviço. Todos eles precisam, sim, de uma reorientação e precisam, acima de tudo, saber o motivo que está acontecendo. Por que essa correção, essa disciplina é necessária? Então, o próprio texto bíblico nos informa o objetivo. Primeiro dos filhos, fala para que tenha paz de espírito e alegria no coração. Qual pai, qual mãe não gostaria de viver plenamente com estes sentimentos? Com certeza, todos. Depois, fala que quem obedece a orientação divina é feliz. E o terceiro, um pouco mais pessimista, diz que há pessoas, no caso, servos, que é preciso mais que palavras. É necessário, então, atitudes para que visam a correção. Como nós já falamos, não estamos aqui estimulando castigos corporais, dolorosos, que muitas vezes ferem mais a alma do que o corpo. Nós estamos, sim, falando da criatividade e do interesse de poder reorientar vidas. Então, Deus nos dá essa capacidade de analisar a vida, perceber a vida, pesar as coisas que acontecem e depois tomar as decisões. Precisamos deste olhar crítico, para não corrermos o erro de sermos omissos com asquelas coisas que vamos deixando acontecer e depois não há mais volta, não há mais como retomar o controle. Eu desejo que esta semana nós possamos ter momentos especiais. Por isso, queremos orar. Senhor Deus e Pai, que também neste dia tenhamos a Tua presença e a Tua benção em nosso viver. Que cada passo que darmos seja na direção da Tua vontade, para que possamos acertar o alvo, a Tua vontade, para nossas vidas. Que Teu Santo Espírito esteja, Senhor, assim, nos orientando, nos dirigindo, iluminando os nossos passos, para que tenhamos paz de espírito, que sejamos felizes e que possamos ser reorientados na vida quando necessário. Assim, pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, gente amiga, convido para amanhã você novamente estar ligado conosco. Se Deus quiser, estaremos por aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus e até lá então. Tchau.